Sonic e o filme Sonic e o filme que acabou de passar nos cinemas de todo o mundo foi um enorme sucesso de bilheteria porém seu sucesso por pouco não se transformou em um fracasso se o designer de Sonic não tivesse sido trocado a tempo com certeza muitos prejuízos teriam acontecido por sorte a produção do filme escutou o público e mudaram a aparência daquela coisa grotesca, ridícula que era antes tudo seria muito bonito e comovente os fãs sendo ouvidos, a produção de um filme milionário sendo influenciada pela internet se tudo isso não fosse uma grande mentira tudo o que aconteceu com o Sonic, o designer horrível o hate na internet, a mudança para um visual melhor tudo foi cuidadosamente planejado e previsto o intuito era criar algo feio mesmo sem carisma, que chamasse a atenção logo o hate viria e depois os memes petições, etc tudo isso rendeu um enorme engajamento ao filme de Sonic então veio a mudança a pedido da comunidade um Sonic bonitinho fofinho do jeito que muitos imaginavam a diferença foi gigantesca é 10 mil vezes melhor do que o original mais carismático mais a cara da cega e toda essa história de visual feio para visual cool fez milhares de pessoas irem assistir ao filme ora como não poderiam ir? uma produtora milionária escutou os fãs era algo que deveria ser recompensado com certeza se o Sonic tivesse sido apresentado como fofinho e carismático desde o início não teria chamado muita atenção seria apenas outra adaptação de um jogo para o cinema como o detetive Pikachu, por exemplo ele até renderia uma boa bilheteria mas não bateria os recordes como por exemplo o melhor fim de semana de estreia de um filme baseado em videogame arrecadando mais de 57 milhões de dólares em bilheteria somente nos Estados Unidos é parece que o marketing deu muito certo mas o buraco ainda é mais fundo jogadas de marketing são feitas a todo momento e todos sabemos que mentirinhas aqui e acolá fazem parte desse mundo da publicidade e propaganda enfim o problema é que a mente por trás desse marketing tinha outros planos o objetivo final de quem bolou toda essa ideia não era alavancar o filme e sim despencar vou explicar melhor toda essa maracutaia do início quando Sonic foi criado por Yuji Naka em 1988 foi criada uma subdivisão da SEGA especialmente para o lançamento do game chamada SEGA M8 que depois foi rebatizada de Sonic Team dentro da Sonic Team estavam importantes figuras que deram luz para o game que foram lançados sobre o ouriço azul acontece que muitos deles saíram do Sonic Team para criar seus próprios estúdios incluindo o próprio criador do Sonic mas uma pessoa que fazia parte do time não gostou nem um pouco disso vamos chamá-lo de Kill porque ninguém sabe exatamente seu nome ou quem ele é Kill se revoltou com a decisão de alguns colegas saírem do Sonic Team porque encarou isso como uma traição eles se consideravam irmãos dentro daquele estúdio e ele viu essa saída súbita de alguns como abandona mas o pior de tudo foi a demissão de Kill um dia Kill estava trabalhando em um game do Sonic para o SEGA CD junto com o resto da equipe que sobrara do Sonic Team quando seu chefe chega com dois rapazes ao seu lado são mais jovens que ele mas com um currículo tão bom ou até melhor que o seu seu chefe mandou para sua sala e disse que ele estava dispensado do trabalho que com a saída de seus colegas foi nitidamente percebido sua incompetência e por causa disso seria substituído pelos jovens programadores Kill saiu da Sonic Team desolado irritado e o pior que seu chefe tinha razão ele realmente era um pouco incompetente seus colegas viviam ajudando ele em sua parte de trabalho ele se confundia muito fácil com variáveis e linhas de comando mais complexas mas seus amigos estavam lá para lhe dar uma luz principalmente Yuji mas agora todos os abandonaram e ele estava só e sem emprego Kill jurou se vingar jurou que iria destruir seus colegas principalmente Yuji ele queria acabar com a franquia Sonic porque sabia do enorme apreço que seus colegas tinham pelo personagem ainda mais seu criador pensava que se Sonic falisse seus ex-amigos sentiriam um pouquinho o gosto do fracasso como ele havia sentido Kill desistiu da programação e foi estudar marketing com a ajuda de um tio muito influente ele conseguiu um emprego em uma grande produtora de filme nos Estados Unidos ficou lá por muitos anos até ter tido a oportunidade da sua vida ser contratado pelo estúdio que iria produzir Sonic o filme agora com um currículo invejável devido aos anos de experiência na antiga produtora não foi difícil ele ser contratado como diretor executivo pelo departamento de marketing da Paramount Pictures Kill começou a trabalhar e a juntar material para uma boa estratégia de marketing ele foi um dos primeiros a ver o designer de Sonic para o filme era exatamente como é hoje o fofinho e carismático Sonic ele não achou nada de extraordinário mas na mesma hora veio uma grande ideia em sua mente e se eles guardassem esse designer e revelasse outro teria que ser um designer esquisito porque quando os fãs vissem o novo designer iria dar um enorme contraste e o Sonic iria parecer muito extraordinário ele apresentou sua ideia para a equipe de marketing que achou genial porém um membro da equipe Roger um dos membros mais velhos e mais influentes se manifestou e disse que os gastos com dois designers no mesmo filme iriam ser exorbitantes seria um grande risco arriscar tanto dinheiro nessa estratégia de marketing que poderia não dar certo era melhor apostar apenas e um designer do Kim Dois os outros colegas começaram a se desanimar com a ideia e a considerar repensar outra estratégia Kio ficou furioso com isso ele precisava que eles aceitassem a sua ideia porque ele tinha certeza que pelo tamanho do risco e dos gastos Sonic e o filme seriam fracasso Kio que fosse acumulado em bilheteria jamais pagaria tudo o que seria gasto nessa campanha tão ousada e jamais feita antes mas aquele idiota do Roger tinha que abrir a boca dava quase no papo todo mundo estava acreditando nele e aquele cara fez eles duvidarem do seu plano ele precisava convencer Roger apoiá-lo em sua estratégia no intervalo ele chamou Roger para um café em uma cafeteria em frente ao edifício da empresa Kio tentou convencê-lo de todas as formas chegou inclusive a oferecer dinheiro para que ele apoiasse mas Roger não se dobrava aos seus caprichos ele iria ter que usar outro jeito de convencê-lo depois do intervalo todos voltaram ao seu ambiente de trabalho e Kio escutou Roger atender o celular ele conversava com sua esposa e perguntou se ele estava bem se a crise asmática tinha passado e se ela pegou um atestado para a escola logo que Roger desligou Kio foi invasivo e perguntou sobre a ligação de Roger quis saber se era sua filha que estava doente fingiu se importar com a situação Roger contou que tinha uma filha de 10 anos que tem horríveis crises de asma que muitas vezes tem que ser levada ao hospital por causa disso enquanto Roger contava um pouco sobre sua família para Kio Kio estava tendo pensamentos perigosos mal intencionados ele agora já sabia como iria fazer seu colega apoiá-lo de uma vez por todas pelas redes sociais Kio descobriu fotos de Lia onde a filha de Roger estudava e que horas ela entrava e saia ele chegou na frente do portão da escola na hora da entrada mais ou menos uma sete e meia da manhã meia hora antes dele entrar em seu turno de trabalho ele ficou observando Lia descer do carro de sua mãe e a viu ir junto com outras crianças esperou sua mãe se afastar e foi conversar com ela e a convenceu a entrar em seu carro dizendo que seu pai pediu para ele pegá-la que ele não podia porque tinha que chegar mais cedo no trabalho e que não tinha conseguido falar com sua mãe pelo celular pois seu celular estava sem bateria que ela iria a um outro médico e que sua mãe não podia levar ela lá só iria buscar que a consulta seria daqui umas duas horas e ela precisaria esperar com seu pai na empresa que o inventou uma história enorme para convencê-la e a pobre menina caiu na lábia ela entrou em seu carro esperando ir ao encontro do seu pai mas que o mudou a direção do caminho chegando a um pequeno conjunto de apartamentos de baixa renda muito afastado da cidade em um lugar desértico ela entrou com ela em um dos apartamentos a menina começou a ficar ansiosa ele fez Lee entrar e trancou a porta que o não precisava usar a violência física ele era muito bom em persuasão ele chegou perto da menina mudou o olhar de simpatia para uma cara fechada e bem séria disse a Lee que ela não podia gritar e nem fazer barulho senão ele mataria ela em menos de um segundo não iria dar tempo de ninguém salvá-la que ela tinha que ficar quieta calada Lee ficou muito assustada ao ver aqueles olhos negros a fixando aquele olhar horrível ameaçando a paralisou de medo e ela obedeceu e ficou calada Kiel então enviou uma mensagem para Roger de Lee amordaçada sentada em uma cadeira com os pés em mãos amarradas e junto com a foto escrito não conte a ninguém não chame a polícia vá para fora do prédio e ligue para mim Roger se apavorou quando viu aquilo saiu rápido para fora e ligou para aquele número desconhecido quando a ligação foi atendida ele reconheceu a voz de Kiel e mandou ele soltar a filha dele imediatamente senão iria chamar a polícia Kiel o ameaçou que se ousasse mataria sua filha sem dó e ele nem precisaria fazer esforço era só não dar a bombinha de asma para a menina que logo ela teria uma parada respiratória Roger com medo escutou tudo que Kiel disse Kiel falou que na próxima reunião da equipe de marketing ele iria apoiar a estratégia dele e mais se a equipe não a seguisse ele mataria sua filha a menina iria ficar em cativeiro até lá Roger teria que esconder isso de todos a única pessoa que ficou sabendo disso fora ele foi sua esposa que chorou desesperada pela filha durante uma semana Lia ficou sobre posse de Kiel ele a mantinha trancada levava comida todos os dias para ela além de bombinhas de asma enquanto isso Roger conseguiu convencer a todos da equipe de marketing que a estratégia de Kiel era realmente boa que ele analisou e seria uma grande jogada se funcionasse Roger defendeu a ideia de Kiel de maneira muito desesperada seus colegas estranharam essa mudança de pensamento mas mesmo assim acabaram aceitando e a estratégia seria finalmente executada enquanto o trailer da animação estava sendo produzida com ambos os designers algo horrível viria a acontecer Kiel ainda não havia libertado Lia e quando chegou no cativeiro se deparou com a menina caída no chão Lia estava morta ela havia tido uma crise asmática e a bombinha não foi o suficiente ela acabou tendo uma parada respiratória depois disso Kiel sumiu ninguém nunca mais soube de seu paradeiro o pai de Lia entrou em depressão profunda e nunca mais apareceu no trabalho a estratégia de marketing de Sonic foi continuada porque já tinha investido milhões nela e para a triste surpresa de Kiel funcionou e arrecadou milhões de dólares em bilheteria a vingança dele havia fracassado e toda a verdade morreu dentro do departamento de marketing ninguém soube que o sucesso do filme teve relação com conspiração mentiras e a triste morte de uma garotinha bem não sabiam até agora que o sucesso de um não abençoe não abençoe não abençoe não abençoe não abençoe não abençoe Amém.